Eu dou um boi pra não entrar na briga Eu dou um boi pra não entrar na briga Mas depois que eu erro Uma boiada adorei pra não sair Não vim aqui para procurar estriga Eu sou de briga, eu quero é viver assim Eu sou o cowboy mais valente lá do oeste Não aturo o desaforo de um bandido cafajé A marcha do vaqueiro qualquer um pode dançar Façam palmas minha gente que a sanfona vai soltar Eu dou um boi pra não entrar na briga Mas depois que eu erro Uma boiada adorei pra não sair Não vim aqui para procurar estriga Não vim aqui para procurar estriga Eu dou um boi pra não entrar na briga Mas depois que eu erro Uma boiada adorei pra não sair Não vim aqui para procurar estriga Não sou de briga, eu quero é me divertir Eu dou um boi pra não entrar na briga Mas depois que eu erro Uma boiada adorei pra não sair Não vim aqui para procurar estriga Não sou de briga, eu quero é viver assim Não vim aqui para procurar estriga E guarda que não estou de briga Que tu é um boiado